Meus irmãos, que maravilha, este culto para mim é preciosíssimo, amém. Meus irmãos, nós estamos andando, vendo Jesus em Cantares, vendo Jesus em Cantares. A Bíblia diz examinais as escrituras, disse Jesus, e quando Jesus disse examinais as escrituras, ele estava se referindo ao Velho ou ao Antigo Testamento, porque não havia nenhum versículo do Novo Testamento, a carta mais antiga do Novo Testamento é Thessalonicenses I, e foi escrita 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, primeiro texto do Novo Testamento, depois Filipenses, os Evangelhos, então quando Jesus disse examinais as escrituras, porque vós julgaste nelas a vida eterna, ele estava falando de qual testamento, do Novo ou do Antigo Testamento, do Antigo, e ele disse, são elas que de mim, o que meus irmãos e irmãos, testificam, São João 5 e 39. Toda a Bíblia testifica de Jesus, toda a Bíblia fala de Jesus, toda a Bíblia revela Jesus. O Antigo Testamento é o mesmo Evangelho, a diferença é que é o Evangelho em símbolos, é o Evangelho em figuras, é o Evangelho em alegorias, é o Evangelho em parábola, é o Evangelho em tipos, é o Evangelho profetizado, e o Novo Testamento é o cumprimento e a realidade. A diferença é só esta. E lendo este capítulo 7 de Cantares, nós vemos uma noiva linda. E aqui Salomão, evidentemente, ele estava falando da sua amada. Só que aquela amada representa quem? Aquela amada tão bela, tão bem feita, tão bem elaborada, ela representa quem? Ela tipifica quem? Eu gosto do feedback da igreja. Ela tipifica quem, meus irmãos? A igreja. Salomão representa Cristo e a noiva representa a igreja. Quando você lê este capítulo, na mão de um sensual, na mão de um cardal, não é? Por sinal, os judeus, pastores, os judeus não permitiam que ninguém lesse Cantares até 30 anos. Os judeus só aconselhavam ler Cantares depois que a pessoa completasse 30 anos de idade. Por quê? Porque o livro tem uma linguagem que tem dois caminhos. ou você fica apaixonado por Jesus, ou você fica apaixonado por Jesus, ou fica carnal. E a humanidade tem os pastores, muitos pregadores, alguns, muitos, alguns, tem levado para o lado carnal. Não é? Levado para o lado carnal. É verdade que o livro fala de uma mulher com os seus detalhes. Porém, cada coisa dessa, o objetivo do Espírito era representar o mundo espiritual da igreja e de Cristo. A beleza de Cristo e a beleza da igreja. O objetivo do Espírito era esse. Não era assanhar ninguém. O objetivo do Espírito não era assanhar ninguém. Não é para sair ninguém da igreja assanhado. Não, senhor. O objetivo do Espírito é para você sair fervoroso. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Amém. Quando chegou aqui no final, estava olhando, irmão, e eu me alegrei na alma. Não li umas palavras dessas, né? O teu pescoço, os teus seios, a tua cabeça, a tua estatura, subirei a palmeira, o teu paladar, o teu hálito, é como de maçã, não sei o quê. Mas quando foi chegando lá na frente, irmão, na hora da leitura devocional, me deu vontade de falar línguas estranhas, porque aqui tem mistérios espirituais. Amém? Então, vamos lá. Nós vimos no capítulo 6 que a igreja, ela achou o noivo. Ela achou o noivo onde? Me ajudem. Ela saiu barbatando, como nós nordestinos dizemos. Ela saiu procurando o noivo no lugar errado, mas ela foi encontrar o noivo onde? Me ajudem. No jardim. No jardim que representa a igreja, a comunhão dos santos. O encontro de Jesus com a sua noiva, com a sua igreja. A sua igreja espiritual. Se encontra no jardim da oração, no jardim da meditação, no jardim da doutrina, no jardim da administração dos sacramentos, no jardim da pregação da palavra, é onde nós nos encontramos com Jesus. E ela ficou lá com ele e quando ela saiu, ela saiu bonita. Quando ela saiu do jardim, ela saiu linda. Os irmãos sabem que marido e mulher vivendo junto, termina um ficando parecido com o outro. Há um mistério nisso. A convivência faz a pessoa terminar parecendo com o outro. Nos aspectos físicos é um mistério. E também nos aspectos morais e nos aspectos espirituais. Então, irmão, a noiva saiu linda. Vamos ver o versículo primeiro. Quando ela sai do vale, do jardim do vale, Quando ela sai de lá, ela sai bonita. Vê o versículo 7. O que é que dizem dela? Que formosos são os teus pés nos sapatos, Ó filha do príncipe! As voltas de tuas coxas São como joias Trabalhadas por mãos de artista. Quando ela saiu do jardim, Ela saiu linda. Você vê no capítulo 6, As filhas de Jerusalém diz, Quem é esta que vem? Que vem o que, meus irmãos? Formosa, que aparece como a alva do dia. Formosa como a lua. Brilhante como o sol. E formidável como um exército com bandeiras. Então, a noiva, depois do encontro com o noivo, Ela sai resplandecendo. Sai linda. No capítulo 7, Diz assim, Que formosos são os teus pés nos sapatos. Até o pé dela era bonito. Glória a Deus. E o pé da igreja é bonito? Porque a Bíblia diz, Quão formosos são os pés Dos que anunciam boas novas. Não é o pé material. Não é o pé material. Não é o pé físico. É o pé espiritual. Quando a Bíblia diz, Quão formosos são os pés, Não está falando da beleza física do pé, É que dificilmente um pé é bonito. Não é verdade? Dificilmente um pé é bonito. Às vezes, quando vai ficando velho osso, Vai entronchando assim. Glória a Jesus. Não é da beleza física. É da beleza espiritual. Tem gente com vontade de olhar para o pé agora. Chegar em casa, você olha a preservada que está o seu pé. Então, quando a Bíblia diz, Quão formosos são os pés, Não é no sentido físico. É no sentido espiritual. Espiritual. Aqueles que levam boas novas. Então, irmãos amados, Ela saiu linda. Vamos ver o versículo De número 6. Cantares 7, 6. Quão formosa e quão aprazível és. Ó amor em delícias. Glória a Deus. Cadê a irmã? A irmã Patrícia está aqui? Não, deixa para fazer a sintonação em casa. Glória a Jesus. A irmã Patrícia nem veio para a igreja. Glória a Deus. Oh meu Deus. Quebra Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Nós vemos aqui, Já está carnal, né irmão? Glória a Deus. Então, nós vemos aqui, Irmãos amados, Que toda essa beleza É a beleza espiritual. A beleza de Cristo E a beleza da igreja. A beleza de Jesus E a beleza da igreja. Quando a igreja está perto de Jesus, Quando foi que ela ficou bonita? Você vê que no capítulo 5 Ela está espancada. Estão lembrados disso? No capítulo 5 Ela está espancada E ela está sem um manto. Está despida. Machucada. Feia. Horrorosa. Descabelada. Aí quando ela vai para o jardim, Que ela sai do jardim. Ela passa um tempo com o noivo. Quando ela sai, Ela sai linda. Como a aurora do dia. Formosa como a lua. Brilhante como o sol. E formidável como o exército com bandeira. Aleluia. Essa beleza é moral. Essa beleza é espiritual. Essa beleza é quando a igreja está no grau divino. Ela está semelhante a Jesus. Ela está parecida com Jesus. Esta é a beleza da igreja. Quando ela reflete a glória de Cristo. Quando ela reflete a beleza de Cristo. Quando você se aproxima. Quando a igreja se aproxima de Deus. A glória. A beleza de Deus. Passa para ela. Olhe para cá. Por que é que a igreja ultimamente. Ela está em farrapos. Quando eu digo a igreja. Não estou me referindo a vocês. Não estou me referindo. A uma igreja local. Eu estou me referindo. E nem estou me referindo a uma denominação. Eu estou me referindo a igreja de um modo. Geral. A todas as denominações. A todas as igrejas. Irmão. A maioria das igrejas está. Em farrapos. A maioria das igrejas está. Feia. A maioria das igrejas está. Com aspecto doentio. Com aspecto cadavérico. Por que? Porque quanto mais a igreja se afasta de Jesus. Mais a beleza desaparece. E quanto mais ela se aproxima de Jesus. Mais a glória de Jesus passa para ela. Por que foi que ela ficou bonita? Vamos raciocinar. Por que foi que ela ficou bonita? Você vê no capítulo 5 que ela está feia. No capítulo 7 ela está bonita. Por que foi que ela ficou bonita? Qual o motivo que levou a igreja a ficar bela? A noiva a ficar bela? Passar um tempo no jato. Passar um tempo no jato. Com Jesus. Glória. Bendito seja o Deus de Israel. Ser cristão não é apenas ter uma religião. Ser igreja não é apenas participar de uma denominação. Ser cristão, ser evangélico, ser crente na pessoa de Jesus. É um relacionamento com Deus. É uma comunhão com Deus. É uma intimidade com Deus. Aleluia. E quando você tem essa intimidade com o seu noivo, com o seu esposo divino, Jesus Cristo. A beleza dele passa para você. Vamos ver isso no livro de Êxodo. Capítulo 34. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 34. Versículo 34. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até que saía. e saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Prossiga. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés e que resplandecia a pele do rosto de Moisés e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até que entrava para falar com ele. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Amém. Que quando Moisés entrava para ter entrevista com Deus, para falar com Deus, quando ele entrava na presença do Senhor, quando ele passava aquele tempo lá, e outra coisa, Deus passava, Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. Deus ensinava Moisés. Deus revelava segredos a Moisés. Olha, irmão, Moisés foi, só teve alguém mais privilegiado que Moisés. Foi Jesus. Porque Jesus é Deus. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus estava com o Pai. Por que Jesus é consubstancial com o Pai? Por que Jesus é consubstancial? Consubstancial quer dizer da mesma substância. Por que Jesus? Porque Jesus desde a eternidade que ele estava com o Pai. Ele é da mesma essência, é da mesma substância, a substância é Deus como o Pai é Deus. E Jesus reflete a glória do Pai. A Bíblia diz e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória quer dizer beleza, resplendor e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, só Jesus teve esse privilégio. Depois de Jesus, Moisés. Moisés falava com Deus cara a cara. tem gente, irmão, que duvida do Gênesis, a teologia liberal. Vocês que me ouvem, jovens que me ouvem, adolescentes que me ouvem, cuidado com a teologia liberal. Eles dizem que conversa que Deus criou Adão, que conversa que Deus criou Eva, que conversa que Deus foi quem criou. O certo é a teoria da evolução, quem está certo é Darwin. Homem, não diga uma desgraça dessa. Você vai deixar de acreditar em Moisés para acreditar em Darwin. E as doutrinas de Darwin não são ciência. As doutrinas de Darwin são suposições. Teoria. O nome é teoria da evolução. O que é uma teoria? Uma teoria é uma hipótese. é uma coisa que não está provada, é uma teoria. Está no livro Teoria da Evolução. Agora aqui não é teoria não. Aqui, o que tem aqui foi Deus que revelou a Moisés cara a cara. Cara a cara. Eu vou deixar de crer em Moisés para crer no fumador de cachimbo. Eu vou deixar de crer em Moisés para crer num bebedor de uísque como era Darwin. Vou deixar de crer num homem que falava com Deus cara a cara para crer num pecador desmantelado. Não, senhor meu filho. Moisés, Deus revelava as coisas a Moisés. No princípio criou Deus o céu e a terra e a terra era sem forma e... Como foi que Moisés soube disso? Como foi que Moisés soube disso? Quando ele entrava na presença de Jeová aí Jeová dizia senta aí Moisés eu vou te contar umas histórias que ninguém sabe. Falando. Glória. Eita glória a Deus. Olha Moisés eu vou te contar como foi que eu criei o universo. No princípio Moisés quando não havia nada só havia eu e Jesus meu filho e o Espírito Santo quando não havia nada eu criei eu criei a terra mas a terra Moisés era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus o meu Espírito se movia se movia sobre a face das águas e Moisés com a caneta na mão aleluia aí Deus disse a Moisés Moisés aí Moisés eu disse haja luz e houve luz e houve luz Moisés apareceu não foi o sol foi uma luz e eu disse haja luz e houve luz e eu fiz separação eu vi que a luz era boa e eu Moisés fiz separação entre a luz e as trevas aí depois Moisés eu chamei a luz de dia e as trevas eu chamei de noite e foi a tarde e amanhã do dia primeiro Moisés nem havia sol mas eu já tinha criado a luz eu quero saber quem acredita quem acredita quem acredita dê três glórias a Deus um para o Pai outro para o Filho e outro para o Espírito Santo aleluia aleluia eu vou deixar de crer em Moisés para crer em David deixo deixo não eu prefiro Moisés quando foi um dia Miriam Miriam se meteu a idiota e quis enfrentar Moisés porque ela era profeta ela era profetisa quando Moisés nasceu ela já era profetisa ela já era ela já tinha treze anos e segundo a tradição rabínica desde menina que Miriam profetisava desde menina quando criou os dentes e começou a falar já virou profeta aí ela disse eu sou profeta desde menina glória a Deus e esse Moisés agora fui eu que cuidei dele fui eu que dei troquei a fralda dele fui eu quem botei talco pompom nele fui eu quem quando ele estava assado eu passei hipogloss e agora ele quer dar uma de pastor presidente um cajado na mão que não tem mais tamanho e mandando de mim tu Arão tu é mais velho quantos anos que ele Arão disse três e ela disse eu treze aí Deus disse vem cá Miriam vem cá Arão vem cá olha Miriam quando eu vou revelar uma coisa profeta eu falo por sonho eu falo por revelação eu falo por enigma mas com Moisés meu servo Moisés é diferente eu falo com ele cara a cara dê glória dê glória para o Deus de Moisés aleluia creio eu na bíblia o livro do Senhor pois de Jesus Cristo mostra o doce amor todos os meus pecados apagados estão paz e gozo tenho em meu coração agora creio eu na bíblia livro de meu Deus para minha bíblia que é o análogo mostra mostra-me o caminho para o lar celestial acho eu na bíblia graça divina aleluia 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 Moisés conversava com Deus Deus revelava os segredos a Moisés revelava coisa que ninguém sabia só quem sabia era Moisés aí meus irmãos resultado quando Moisés saia da presença de Deus a beleza de Deus a palavra glória a palavra resplendor fala de beleza de brilho de glória a beleza de Deus passava para quem meus irmãos Moisés o homem quando descia meu irmão brilhando aí encandiava não é assim que a gente nordestino diz quem alcançou essa palavra eu fui encandeado e eu me encandei eu não posso dirigir de noite porque eu tenho ceratocone quem tem ceratocone quando o farol bate encandeia glória a Jesus Moisés vinha com a luz tão bonita no rosto que encandiava os filhos de Israel e eles diziam Moisés bote um pano bote um véu porque nós não podemos olhar para a sua cara porque você está parecido com Deus dá para dar glória para Jesus? dá para dar glória para Jesus? então quando é que a noiva de Cristo fica bela? quando é? qual a possibilidade da noiva de Cristo ficar bela? quando ela é o que meus amados irmãos? quando ela tem comunhão com o seu Senhor fora disso não há beleza fora disso não há beleza quando você entra na pastor e hoje como é que eu entro na presença de Deus? com a oração com o louvor e com as escrituras quando você começa lendo a Bíblia você de joelhos começa lendo a Bíblia começa lendo a Bíblia o antigo e o novo testamento a beleza de Deus na oração você de joelho orando cantando e lendo a Bíblia orando cantando e lendo a Bíblia aí a beleza de Cristo vai passando para você e quando você passar na rua o povo vai ver que você é diferente todo mundo vai ver uma coisa diferente em você uma beleza uma glória aleluia aleluia não é só por causa do cabelo nem só por causa da roupa é muito além de que isso é um brilho o cabelo e a roupa identificam mas se só o cabelo e a roupa não é suficiente é preciso o brilho da glória de Deus aí a noiva ficou bonita e disseram quão bonitos quão belos são os teus pés no sapato aí começa a dizer as tuas colchas os teus seios o teu ventre aí começa a dar os detalhes da beleza da noiva que nós não vamos entrar em detalhes porque não dá tempo e cada detalhe é muita coisa e o importante é que a igreja de Jesus ela é bonita quando ela está com um bom caráter quando ela está com a boa luz quando ela está com a glória de Deus quando ela extrai das escrituras a beleza de Cristo pastor como é que eu posso conhecer Jesus através da bíblia Jesus disse examinais o que porque vós julgaste nelas o que a vida eterna e são elas que de mim testificam São Jerônimo grande tradutor da bíblia do grego e do hebraico para vulgata para a língua do latim ele disse assim ignorar as escrituras é ignorar a Cristo ignorar-se escritura ignorar-se o Cristo este quando você desconhece a bíblia você desconhece Jesus e a beleza de Jesus não passa para você não passa a beleza de Jesus ela passa através das escrituras quanto mais nós lemos as escrituras mais a beleza de Jesus passa para nós quando você louva a Jesus a beleza de Jesus passa para você quando você ora a Jesus você fala com Jesus a beleza de Jesus passa para você vamos ver agora o novo testamento eu acho lindo a bíblia não há contradição alguma na bíblia santo agostinho dizia quando você encontrar na bíblia alguma aparente contradição é porque você não entendeu o texto ou o texto está mal traduzido mas na bíblia não há contradição e há um casamento perfeito entre o antigo testamento e o novo vamos para Efésios capítulo 5 olha que coisa do céu Efésios capítulo 5 versículo 25 a 27 vós maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante mas santa e irrepreensível olha que coisa linda estão notando cantares com Efésios estão vendo o casamento estão vendo a similaridade estão vendo a verossimilhança entre cantares e Efésios o apóstolo São Paulo falando do casamento o apóstolo São Paulo doutrinando os maridos e as esposas ele diz vós maridos amai a vossa mulher como também Cristo amou o que meus irmãos a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa três palavras primeiro igreja o que? glória eu gosto do feedback da igreja primeiro igreja o que? gloriosa segundo sem mácula terceiro nem ruga quarto nem coisa semelhante semelhante Jesus ele quer a igreja dele gloriosa sem mácula sem ruga nem coisa semelhante mas santa e irrepreensível olha pra cá quantos anos faz que Jesus veio à terra? quantos anos faz? quantos anos faz? quantos anos faz? dois mil anos qual foi a única instituição que aos trancos e barrancos eu não estou falando da assembleia de Deus eu estou falando da igreja que vem atravessando atravessando desde desde Cristo passando pelas perseguições passando pela mistura passando pela apostasia passando pela idade média passando passando pela reforma passando pelas friezas passando pelos avivamentos qual é a única instituição que nesses dois mil anos está de pé? por quê? por quê? só a igreja está de pé o império romano caiu o império turco otomano caiu caiu demorou o império turco otomano demorou acho que mais de 500 anos caiu tomou Constantinopla passou 500 anos quando foi agora no começo do século XX caiu há cerca de 100 anos o império otomano caiu as instituições todas caíram por quê? porque as instituições todas as instituições governos tipo de governo cai levanta outro tipo cai um tipo levanta outro degenera ou como nós nos destinos dizemos desonera por quê? porque tudo neste mundo está fadado à destruição tudo tudo neste mundo está fadado à destruição tudo neste mundo é como um móvel o que é que acontece com um móvel? por bom que ele seja pela madeira boa que ele seja o que é que acontece com um móvel ao longo dos anos? os agentes destruidores eles vão lá e destrói uma roupa o que é que acontece com uma roupa? por boa que seja com o decorrer dos anos o que é que vai acontecer com aquela roupa? ela vai estragar vai chegar a traça vai chegar aquela coisa de borboleta a larva e vai comer tudo se acaba interessante a única instituição que está de pé é a igreja a igreja enterrou ao longo de dois mil anos a igreja enterrou todos os seus coveiros os cabos cavando a cova para enterrar a igreja quando é daí a pouco quem cai na cova? o coveiro e a igreja cobre ele e a igreja todo o coveiro que cavou a cova da igreja a igreja fez a cerimônia dele por quê? por quê? porque todas as instituições se acabaram se estragaram se decompuseram e a igreja permanece de pé lembre-se eu não estou falando de uma denominação apenas eu estou falando da igreja como o corpo de Cristo que vem e que está manifesta em forma em todas as denominações cristãs e ela permanece quando uma denominação fracassa o que é que acontece? outra surge quando uma denominação fracassa aí daí a pouco o senhor começa aí ela ressuscita ou a denominação velha ressuscita ou surge uma nova rama uma nova cepa por quê? sabe por quê? é porque a noiva de Jesus ela é gloriosa ela é sem mácula e ela é sem ruga aleluia 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 e ela é indefectível ela é pura ela é perfeita ela é santa se todo todo mundo aqui tiver desviado olha pra cá se neste culto todo mundo aqui tiver desviado e tiver um crente em comunhão com Deus esse crente em comunhão com Deus ele é a igreja noventa e nove por cento não é igreja mas se tiver um é uma velhinha lá no cantinho glória a Jesus pois aquela velhinha é a igreja santa imaculada gloriosa sem mácula sem ruga nem coisa semelhante mas santa e irrepreensível por isso que a igreja não se acaba tudo se acaba mas a igreja não se acaba porque ela tem uma promessa Jesus disse as portas do inferno me ajudem as portas do inferno o que é que acontece irmãos? não prevalecerão contra a minha igreja então não tema todas as denominações todas estão em fase de apostasia todas todas as denominações estão mudando a doutrina para agradar ao mundo para ser politicamente o que irmão? correto correto metodistas batistas presbiterianos eu não estou dizendo todas as igrejas porque sempre tem uma igreja local que mantém estou falando como denominação pentecostais assembleias igrejas com o nome de assembleia de Deus também muitas estão apostatando mas não tema a verdadeira igreja a verdadeira igreja ela é gloriosa ela é sem mácula ela é sem ruga nem coisas semelhantes mas santa e irrepreensível tem assembleia de Deus por aí afora meu irmão apostatou apostatou não estou falando da igreja dos outros não a justiça para ser boa começa a ficar apostatou não tem mais nada não tem mais a pregação do evangelho é uma bagunça todas ainda que todo mundo apostate a verdadeira igreja é esta aí gloriosa sem mácula sem ruga nem coisas semelhantes aleluia mas santa e irrepreensível aleluia 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 primeira palavra gloriosa Paulo disse que a igreja ela é gloriosa e eu fui procurar os que entendem de grego que não é o meu caso eu não entendo mas eu tenho os amigos que entendem de grego e eu fui procurar me diga uma coisa o que quer dizer a palavra gloriosa no novo testamento grego que é a língua original eles disseram que é endoxus e significa boa significa grande estima significa alta reputação significa ilustre significa honrável significa notável e significa esplêndida a igreja é gloriosa olha quanta coisa boa boa estima alta reputação ilustre honrável notável e esplêndida a verdadeira igreja de Jesus ela é gloriosa se só tiver um crente assim ele se é a igreja de Jesus não fala da igreja a igreja está desmantelada não a igreja está desmantelada uma grande parte dos membros da igreja estão desmantelados mas a igreja a igreja é gloriosa a igreja é sem mácula eu fui procurar o que significa a palavra sem mácula mácula espilos que significa mancha falta deformidade a verdadeira igreja de Jesus ela não tem deformidade sem mácula quer dizer sem deformidade sem aleijão aleluia sem monstruosidade quando você vê um cristão com uma aleijão espiritual quando você vê um cristão com uma deformidade espiritual moral olha irmão aquilo ali olha irmão um camarada ele estuprou e ele disse que é crente ele roubou ele roubou a igreja ele não meu irmão aqui isso é uma deformidade é uma deformidade isso aí não é igreja não ele está na igreja mas ele não é igreja porque a verdadeira igreja é sem mácula a verdadeira igreja é sem mácula sem mácula no grego espilos que significa sem mancha sem falta sem deformidade irmão de Deus numa cidade tal irmão um pastor carregou a mulher do diácono isso é uma deformidade ou não é? é uma deformidade ou não é? é uma legião espiritual moral é uma legião ou não é? pois ele e ela a mulher do diácono e aquele pastor não são igreja porque eles são bichos feios ele é um bicho feio e ela é uma bicha feia e a bíblia diz que a igreja é sem mácula sem mácula quer dizer sem deformidade não é igreja não é igreja pastor o pastor veio numa cidade tal o pastor vendeu o patrimônio da igreja e danou-se no meio do mundo isso aí não é igreja esse homem não é igreja porque ele tem deformidade ele tem uma legião moral ele tem uma legião espiritual e a igreja de Jesus é sem o que? sem mácula sem deformidade então esse bicho não é igreja de Jesus porque a igreja de Jesus é sem mácula não diga que isso é a igreja não olha a igreja dos clientes não meu irmão isso é uma marmota que está em nosso meio quem já viu uma marmota saindo do buraco na televisão na internet quem já viu quem não viu bote marmota saindo do buraco é a coisa mais feia do mundo ela faz não é igreja de Jesus porque a igreja de Jesus é sem a legião a igreja de Jesus é gloriosa a igreja de Jesus é bonita a igreja de Jesus é santa a igreja de Jesus é pura quem confirma quem confirma quem confirma dê um glória para Deus mais forte que você já pode dar a igreja a igreja é gloriosa é resplandecente onde tiver um crente resplandecente ali está a igreja de Jesus onde tiver uma pessoa sem mácula uma pessoa sem aleijões espirituais ali está o que? a igreja e sem o que mais? a terceira coisa sem o que mais meus irmãos? ruga 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 eu fui aí é glorioso demais eu fui procurar ruga é muito parecida a palavra grega os irmãos que entendem de grego me disseram que ruga no grego é rutes tiver alguma rute aqui é rute no plural rutes significa linhas e depressões que se formam na pele com o envelhecimento é inevitável ruga é inevitável porque elas vêm através do o envelhecimento a ruga ela é causada pelo sol principalmente pelo sol fiz uma pequena pesquisa ela é causada pelo sol o sol danifica a pele danifica o colágeno danifica o colágeno e aí ele a pele e a carne cede e faz uma uma frissura uma frissura e aquilo ali é sinal de que você está o que? quando você olha no espelho e tem um pé de galinha nos olhos o famoso pé de galinha é sinal de que? para a sua tristeza que você está ficando vai porque as rugas são propícias da velhice da decrepitude da fraqueza da morte aleluia mas a igreja de Jesus ela nem tem ela é gloriosa ela não tem mácula e ela não tem rugas ela não envelhece porque é que todas as outras instituições envelhecem e se acabam porque elas outras instituições envelhecem e acabam porque elas não tem a promessa da indefectibilidade elas não tem essa promessa Jesus diz seis que eu estou convosco todos os dias até a consumação até qual é a única instituição que tem essa promessa? só igreja quando ela vai ficando velha às vezes a gente vai desanimando vai começando a aparecer rugas espirituais não estou falando as rugas físicas são iné não adianta espichar no médico espicha aqui e poca ali não adianta se confora não vai gastar dinheiro é doutor Pitanguinho que já morreu era doutor Pitanguinho era o maior o maior o cirurgião plástico o cirurgião plástico já morreu agora tem a harmonização facial não adianta vai ficar uma presepada parecendo uma pantera estica os olhos né irmão aí chegou uma japonesa aqui na igreja ou uma coreana com os olhos espichados botox né tem uma pessoa que eu conheço que botou botox irmão era feio ficou horroroso parece um lobisomem um vampiro eu conheço uma pessoa que botou botox e ficou parecendo um vampiro aí quando ele vai se aproximando da gente sangue de Jesus tem poder será que ele vai me morder meu Deus glória a Deus mas a igreja de Jesus ela tem promessa de nem de ser gloriosa de não ser contaminada e de não ter rugas porque é interessante quando a igreja vai ficando velha quando ela vai ficando cansada espiritualmente quando o fervor vai baixando quando o amor vai baixando quando a frieza e a decreptude a velhice vai chegando de repente aí Jesus vem dá uma injeção ela volta a ficar gloriosa ela volta a ficar sem mácula e ela volta a ficar sem ruga dá pra dar glória pra Deus dá pra dar glória pra Deus e eu quero profetizar que essa ruga velha da igreja ela vai sair essa ruga velha essas frissuras elas vão sair porque o dono da igreja ele vai dar uma injeção ele vai trazer saúde ele vai trazer revitalização quem recebe esta promessa dê uma glória pra Deus porque ele disse eu estou convosco todos os dias tem muitas igrejas envelhecidas tem muitas igrejas em decreptude tem pastor tem pastor vai andar pelo mundo afora quantas igrejas em decreptude sem ânimo pra evangelizar sem ânimo pra orar sem ânimo pra orar sem ânimo pra cantar sem ânimo pra servir sem ânimo pra buscar a Deus igrejas decréptas igrejas envelhecidas ministérios envelhecidos pastores envelhecidos cheios de rugas espirituais mas o senhor é bom e o senhor ele vem socorro da sua noiva aleluia 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 e ele vai te tirar essas rugas essas rugas eu creio que ele vai tirar as rugas que falam da fraqueza da debilidade da caduquice da velhice do desânimo as rugas espirituais aleluia ninguém pode com a igreja ninguém pode com a igreja no século 18 e 19 surgiu o iluminismo e com o iluminismo surgiu a teologia liberal século 18 e 19 surgiu a teologia liberal desacreditando da bíblia desacreditando do gênesis desacreditando de moisés desacreditando dos milagres desacreditando dos profetas e foi o que aconteceu quando foi no final do século 20 que a teologia liberal estava envenenando os seminários que a teologia liberal estava matando os púlpitos e matando as igrejas aí veio o avivamento pentecostal o avivamento pentecostal foi uma resposta de Deus ao liberalismo teológico disseram que a igreja ia morrer morreu uma parte mas a outra está viva está fechando igreja na Europa o liberalismo fechou a igreja na Europa está fechando igreja na Europa está fechando igreja nos Estados Unidos está fechando igreja em muitos lugares mas em quantos estão fechando em outros lugares em outros estão abrindo aleluia aleluia mas não adianta eu recebo vídeos de igrejas em línguas que não dá nem até o alfabeto é diferente do nosso cheio de jovens cheio de jovens não são da Assembleia de Deus são de outros grupos denominacionais mas eu choro eu ainda hoje pela manhã abri um oitavo uma língua que eu não conheço oh irmão uma igreja linda um templo lindo são pessoas morenas parecendo indianos mas eles não são indianos a língua não é de indiano aparece a legenda a língua em outra não dá pra entender não é o nosso alfabeto irmão a igreja cheia de jovens cantando galeria cheia nave cheia povo cantando dando glória a Deus o pastor celebrando o culto e eu dizendo toma satanás tu não podes com a igreja de nosso senhor Jesus Cristo porque a igreja é gloriosa a igreja é sem mácula e a igreja é sem ruga nem coisa semelhante mas santa e repreensiva pastor Isualdo eu não estou me sentindo assim eu estou me sentindo tão fraco eu estou me sentindo tão abatido meu trabalho está tão fraco minha congregação está tão fraca meu ministério está tão fraco minha vida espiritual está fraca pastor o que é de mim glória a Deus mas eu vim dizer aqui a você aleluia que Jesus pode fazer uma obra grande segunda corintios três e dezoito quer dizer a você que não é de uma vez Deus pode operar de uma vez só e mas de forma extraordinária de forma ordinária é devagarinho é devagar e sempre vamos ver segunda carta de São Paulo aos corintios três e dezoito mas todos nós com cara descoberta refletindo como um espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo espírito do Senhor vamos voltar mas todos nós veja só o novo testamento se referindo a quem esse texto está se referindo a quem do antigo testamento Moisés não há contradição entre a velha aliança e a nova a complementação mas todos nós com a cara descoberta refletindo como no espelho a glória do Senhor você olhando para Jesus a glória de Jesus vai refletir em você aleluia a beleza a beleza de Jesus a beleza moral a beleza espiritual de Jesus vai refletir em você e você vai refletir como um espelho a glória de quem a glória não é sua a glória de quem vamos ver se todo mundo todo mundo lê já estamos terminando todos juntos um dois três mas todos nós com a cara descoberta refletindo como um espelho a glória do Senhor peraí de quem a glória de quem a glória do Senhor você apenas é um espelho que reflete a glória é dele a lua não tem luz própria a luz recebe luz a lua recebe luz do sol assim é você você é o espelho por isso que aquele hino você é um espelho que reflete a imagem do Senhor não é sua imagem não agora se você ficar pertinho do espelho se você ficar pertinho de Jesus aí a glória dele vai bater no espelho da sua cara afinal é Jesus ou é fulana é Jesus ou é ciclano o que está acontecendo fulana está passando por uma transformação fulana está passando por uma metamorfose o que está acontecendo é ela ou é Cristo é Cristo mas ela está bem pertinho de Jesus como um espelho e a glória de Jesus está refletindo dá pra dar glória pra Deus nessa noite mas todos nós com o cara descoberta refletindo como num espelho a glória do Senhor somos o que somos transformados de uma vez só de uma vez só de uma vez só de glória em glória de glória em glória eu quero dizer a você que nem tudo está perdido nem tudo está perdido vamos nos colocar de pé bote a cara bem pertinho de Jesus bote sua cara bem pertinho de Jesus e você vai ser transformado transformada cada dia a glória vai brilhando mais Jesus abençoa a glória a glória abençoa